Vamos mostrar uns carros em top aqui, em preço, tem esse Fox aqui, 1.6 por 35 mil reais, Fox inteiro, bonito, olha aí, não, está de boa, já está descarregando o celular, mas ainda dá para mostrar alguns carros aqui, desse lado eu gosto de mostrar que tem muitos carros com preço bom, os preços são bacanas mesmo, então esse Fox aqui está inteiro, está novo, vamos mostrar aqui, esse carrinho aqui, esse Ford, 25 mil reais, 1.6, 2009, 10, rapidinho aqui, vou mostrar os carros desse lado de cá, porque está descarregando e eu queria mostrar os carros daqui, olha aqui, esse Astra aqui, 2.0, top dos top, 25 mil e 900, olha o Astra aí, olha a família aqui, família aí procurando o carro, não é não? Brother, é aí, beleza? Família procurando o carro, estão para comprar, já para viajar nas férias, estou falando, 25 mil reais, você leva esse Astra, lindão, show de bola, top, top mesmo, olha, vamos lá, é porque o vídeo está caindo, porque já está descarregando a bateria, esse Honda, é, Honda, 2002 por 15 mil, está aí, ó, Honda, 15 mil, aqui é rápido, olha, 2002, 15 mil, telefone é esse, do lado, do lado a gente tem o Peugeot 307, Peugeot 307, 15 mil reais, ó, 2008, bacana, hein, Peugeot? Olha, ó, olha o Peugeot, tô nem dando pausa, viu? Tá aí, ó, rapaz, ligou aí o Honda Fit, né, Honda Fit 2004 por 20 mil reais, ó, Honda Fit, também é um carro muito bom, viu, um carro que sai bastante esse carro, olha o Honda Fit aí, ó, Honda Fit, esse carro é econômico, esse carro é bom demais, viu? Desse lado aqui, ó, a gente tem, é o que, a Tucson, vamos, vamos conferir, né, Tucson, 28 mil, 2009, ó, o telefone está aí, ó, aqui é um vídeo top, vídeo rápido que eu estou fazendo, esses carros baratinhos aqui, esses carros com preço bom, que fica tudo aqui, ó, 29 mil, essa Tucson Hyundai. O pessoal continua vindo aí comprar os carros, ó, as famílias aí, ó, família inteira vindo comprar os carros aí com as férias, viu, ó, beleza? Aqui a gente tem um Honda Civic, o LXS, olha aí, top dos tops, é, 2007, 38 mil reais, mostrando esse carro com preço bom, olha aí. Esse tá muito novo esse carro, hein, olha, conservado, novo que eu falo, galera, é conservado, tá, conservado, olha aí, 38 mil reais, ó, olha essa família aí, ó, família comprando carros. Olha aqui o, o costasinho, viu, vamos ver aqui, ó, beleza, 2010, 25 mil reais, ó.